Quinta-feira passada, o convidado do programa Ideia Livre foi o secretário de Cultura do Estado, Lau Siqueira. Nossa equipe aproveitou a oportunidade para perguntar a Lau sobre sua experiência à frente da secretaria durante esses quatro meses, de que forma seus conhecimentos e projetos antes da secretaria tenham ajudado e como anda a cultura do Estado diante da crise econômica do país. Lau, você está basicamente há quatro meses que você assumiu a secretaria do Estado. Já é possível fazer um balanço das ações que você pegou da gestão passada ou que você criou? Enfim, como é que anda a secretaria? Olha, eu acho que o grande saldo foi termos avançado em direção ao interior do Estado, porque a cultura se resumia basicamente a João Pessoa e alguma coisa para Campina Grande, não era muita coisa para Campina Grande, não, mas eram as duas cidades que captavam mais em relação aos editais do Fundo de Cultura. E hoje nós temos esse edital espalhado em municípios como Juru, Sertão e várias regiões, que eu acho ainda muito pouco. Nós defendemos, inclusive, algumas mudanças para o FIC. Foi um começo bastante difícil por conta da crise econômica que o Brasil atravessa e que se acentua na cultura. Não é uma situação específica nossa. Nós sentimos isso no primeiro encontro, por exemplo, de gestores, de secretários de Estado de Cultura, que nós participamos em Recife. Então, isso está muito acentuado no Brasil todo. E a cultura sofre as mesmas restrições em todos os locais. Não é fácil fazer por conta da cultura, mas nós optamos pelo caminho de descentralização. Nós queremos, e partimos para isso, nossa primeira ação foi criar um projeto de circulação no Estado, de recolher demandas e de dialogar com os produtores culturais e com as pessoas, de modo geral, em todo o Estado da Paraíba. Então, nós criamos o projeto Piriá, e quer dizer, Caminhando, em idioma calom, porque a nossa primeira parada foi exatamente na comunidade cigana, lá em Sousa. Ótimo. Lau, você, antes de entrar na secretaria, você já tinha um projeto, acredito que pessoal, primeiramente. Como você é amante da cultura paraibana, você mapeou, você passou por algumas cidades da Paraíba e conheceu de perto a cultura, as ações realizadas por diversas pessoas que respiram, que vivem realmente a cultura. De que forma isso tem ajudado você agora, enquanto secretário? Eu acho que lá, um pouco, a minha experiência lá na FUNJOP, na Fundação Cultural de uma Pessoa, quando nós criamos o Circuito Cultural das Praças, que foi uma descentralização de ações dentro da cidade, foi o primeiro, talvez a nossa primeira experiência concreta, e logicamente que dentro do Estado é um pouco diferente, porque existem produções muito, eu diria, assim, muito apuradas, com muito pouco recurso, em diversas regiões. Por exemplo, agora, nesse momento, deve estar acontecendo o Festival Espinho Branco, lá em Patos. Você tem, como a semana lá de Sumé, a Semana Assecas, que é a Semana Cultural de Sumé, e o Cine Congo. Você tem uma série de eventos acontecendo na Paraíba que estão desconectados, e a gente precisa começar a juntar isso. Então, o processo de descentralização no Estado, ele não vai se dar da forma que se deu de uma pessoa criando os polos, porque os polos já estão criados, cada região tem a sua produção, e a nossa função vai tentar conectar isso e conectar com o Nordeste, a partir do primeiro encontro nordestino de produtores independentes, que nós estamos também articulando com vários, com os Estados vizinhos. E para a gente finalizar lá, com a crise que o país está vivendo, a gente sabe que a cultura nunca foi prioridade e acaba sendo mais afetada ainda nesse momento. Como anda a cultura no nosso Estado? Olha, é um potencial muito grande, sabe? A gente desperdiça muito. Eu acho que quando não utiliza a cultura como estratégia de desenvolvimento econômico, social, político, educacional, enfim. A cultura tem um... na terra de Jackson Pandeira, de Sivuca, de tantos grandes gênios, eu acho que a gente precisa começar a aproveitar melhor essa potencialidade e precisa começar a pautar politicamente a cultura. Eu acho que a cultura não pode ser uma demanda somente de artista e produtor cultural, ela tem que ser uma demanda da população. Quando ela passar a ser uma demanda da população, ela vai ser também uma prioridade para os governos, porque os governos vão se sentir pautados, vão se sentir impulsionados a investir mais em cultura, porque é um investimento muito seguro por conta dos benefícios que ele traz, por exemplo, para a educação. A educação não é só sala de aula. Nesse sentido, nós devemos lançar em breve o plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, que na verdade é um grande projeto de incentivo à leitura. Uma comunidade de leitura, com certeza, é uma comunidade mais feliz e culturalmente mais rica. E para quem quiser conferir o programa Ideia Livre com o secretário de Cultura do Estado, Lau Siqueira, já está disponível no canal da TV Itararé no YouTube. O endereço é Itararé CG Cultura.